Ele troca de camisa uma, duas, três vezes, é só chegar na loja e já trocou de camisa. E você também pode ficar trocando de camisa toda hora, sabe por quê? O preço aqui na Facinios é campeoníssimo. Facinios é fábrica, olha, vista essa ideia, vista essa ideia, Facinios é fábrica. Eles sempre distribuíram pra várias lojas de grife. Eles têm a qualidade, eles investem em maquinário, confeccionam camisas aqui até o número 5, que são super... Vou tirar essa camisa, vou tirar essa camisa, vem cá, vem cá, o campeão. O que você vai fazer com essa camisa aqui? Olha só. Camisa de flanela. Essa é a flanela Renault de vocês, né? É a fabricação da Facinios. Manga francesa. Olha, isso aqui é por dentro da camisa. Manga francesa, por dentro da camisa, ó. Olha a costura. Seixadeira, duas agulhas, rebatido. É por isso que vende, viu, gente? Porque todo mundo hoje em dia tá querendo qualidade, não tem jeito. Qualquer lugar, flanela Renault, sabe quantos... Hum, é uma delícia. Eu faço merchandising, porque eu tenho de melhor, 100 anos de existência, 70, 80 reais por aí, aqui 18 reais. 18 reais uma camisa de flanela. Não é só isso não, camisas diferenciadas de fio tinto, olha. 18 reais. 18 reais na promoção, manga longa, tá? Manga longa. Fio tinto é aquele que você vê o lado do avesso igualzinho ao lado direito, tá certo? Vamos mostrar aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. A manga dobrada. É a mesma coisa. Fio tinto, a mesma coisa. 18 reais na promoção. Manga curta ali, ó. Daquele lado, Willon. Mostra pra gente. Quanto? 13 reais. 13 reais camisa de manga curta. Tem lisa e tem estampada também, tá, gente? 13 reais, tem várias estampas. E aqui, uma infinidade de cores. Agora, uma promoção nessa semana. Promoção nessa semana, valendo pras 500 peças que tem dentro da... Veludo importadas. Veludo importado e jaqueta importada. 30 reais pra 30 de setembro. Tá, 30 de setembro, então, você tem aqui as peças, mas são poucas. Tem 500 peças pra você aproveitar até o final da semana. Tem jaquetinha também a 30 reais, aquela azul. Lá, mostra pra gente, Willow. Pro dia 30 de setembro. Cheque pra dia 30 de setembro, uma promoção da Facínios nessa semana, que vai até sexta-feira. Segunda, sexta. Segunda, domingo, aqui direto. Segunda, domingo, na Roda Graça. Das 8h às 18h. Nós não fechamos. Aqui na Roda Graça, das 8h da manhã às 6h da tarde. De segunda a domingo, na Roda Graça. Roda Graça, 450-220-3577, é o telefone. Lá na Teodoro Sampaio, 2154, de segunda a sábado, a partir de 4 de agosto, de segunda a domingo. Vai abrir aos domingos também, né? Vai ser aqui e lá, vai ser uma festa, tá? Beleza, Facínios. E aí, vai ser aqui e aí, vai ser aqui e aí, vai ser aqui e aí.